Oi pessoal do meu canal, hoje eu vou abrir o meu brinquedinho, ele é muito fofinho. Quem comprou? A mãe, e tem até chupetinha aqui atrás. Tem chupetinha? Uhum, olha aí. Vira aqui pra mamãe ver. Ah, ali é chupetinha branquinha, né? Uhum. Deixa a mãe mostrar pro pessoal do canal. Então vamos abrir? Sim. Abre aqui mamãe, por favor. Olha aí. É difícil. Olha aí. Abre ali, puxa. Puxa. Sai. Olha aqui esse bonequinho. Beleza. Tem que desgrudar com chupetinha aqui, ó. Ah, chupetinha. E o paninho também tem que desgrudar. Pera, só um pouquinho. De dois. Chupetinha. A mãe vê. A mãe vê. Hum, que fofura. Gostou, filha? A mãe vê. Dá pra arrumar a perninha dele retinho. É. Mãe, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, ele tem que cortar, filha. A gente chamava pra buscar a tesoura. Uhum. Então, a gente faz o seguinte, povo do canal. A gente vai tirar o biquinho e o paninho. Depois a gente volta com a parte... Dois. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Deixa seu... Like. Okay. Bye. Vamos lá.